Não, só vocês. Só vocês, João. 3, 4... 1, 2, 3, 4... Não, o que é que é rápido isso? 1, 2, 3, 4... Vai firme nessas notas também, não se for. 1, 2, 3, 4... 1... 1, 2, 3, 4... O seu destino... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Corta para respirar. Vocês não estão respirando, não estão sobrando água para fazer a frase final. Corta. 1, 2, 3, 4... Corta rápido e respira. Eu tenho muito curto para respirar. Não pode ficar. O zingor... O zingor... Já vai atrás da entrada. Vai. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1... 1, 2, 3, 4... 1... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Isso. Ainda falta segurar essa nota. Mas tá quase chegando, tô voltando às vezes umas fulminhas. Já tá no quê? Um chiquinho. Um chiquinho. Tá assim não, tá melhor! Tá assim. E esse pombo, o pombo está... Meninos! As mãos pra mim. As mãos se macham, por favor. A, 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 A. Suspeita o A pra mim. A, 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 ao seu ralho. Vem cortar. O que eles fazem? Vai, A, C, T, no texto. Vem cortar. A, 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 seu ralho. Senão vocês também não vão ter A pra fazer. Vamos fazer vai acender seu raio protetor Não, faz lá, lá, lá Só isso aí, lá vai acender seu raio protetor As duas vozes masculinas Um, três, quatro Do seu destino Só tem uma coisinha no nosso tempo Só tem uma coisinha Corre, a gente corre Pega, 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 pega Corre, não dá pra ninguém Cumprir de luz e cor Cumprir de luz e cor Três, quatro, um Cumprir de luz e cor Você sobe luz e cor Não é pra subir, eu sei quem é Se corrija É uma pessoa que tá fazendo isso Cumprir de luz e cor É a mesma nota Lá, 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 lá Cumprir de luz e cor Três, quatro, um Cumprir de luz e cor Do seu destino Isso, então tem que ouvir Cumprir de luz e cor Deixa os outros subir Quem faz isso? São elas Não são os seis Cumprir de luz e cor Baixa Cumprir de luz e cor De novo então, protetor Cumprir Luz e cor Três, quatro Cumprir de luz e cor Cumprir de luz e cor O seu destino 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 É só isso O destino é tudo igual Luz e cor Luz e cor O seu destino E o código não dá o destino O destino não dá o destino É muito preciso Luz e cor É luz e cor Luz e cor Todo mundo faz também isso aqui Todo mundo faz também isso aqui Só falando Luz e cor Tem uma paia Luz e cor Luz e cor Luz e cor É isso que eu preciso Luz e cor Luz e cor Luz e cor Tá contrato, é? Luz e cor Luz e cor Luz e cor Luz e cor Certo? Luz e cor Luz e cor Certo? Tudo mundo na sua Luz e cor Para mim Cobrir de Cobrir de Então pega o protetor do baixo Luz e cor Luz e cor Luz e cor Luz e cor Todas as vozes Protetor Luz e cor 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 Tem que esquecer do vídeo final Se não é sincero Não tem gente esquecer Se não está se sustentando, é porque não está esquecendo. Está certo? Essa é a pausa. Se você não se sustenta, se você não se sustenta. Pausa na reivindicação, você não se sustenta. Muito bem. Da capa. Uma vez os homens para mim, por favor. Então eu não quero brincar. Bom, eu quero cantar. Se eu, mais, trela... Os homens não descem animados, não é? Só bem. Um, dois, homens. Um, dois, três, três, quatro. Se eu, mais, trela... Eu quero abrir a nota perfeita. O primeiro acorde da música é esse. Se eu, se eu, mais, trela... Então, tenor, para não acontecer o oito da nota, canta isso leve. Se eu, mais, trela... O que você está fazendo? Não gasta o ar. Se vocês já estão me errando, mostram. O ar é para ser gasto na frase. Não é? Se eu, mais, trela... Metade, você tem que aguentar até o fim da frase. Se eu, mais, trela... Um, dois, três, quatro. Se eu, mais, trela aparecer, não esconda seu olhar, De a ela uma chance. De a ela uma chance. De brilhar... Tá bom? De a ela uma chance. me, mi, mi, mi. Máais. Vai! Máais. É exatamente isso que vocês têm que cantar. Me, a, ela, a, xiii. Tá bom? Então, pode mais uma vez, O seu, o seu, o seu, o seu, o seu mistério. Um, dois, três, quatro. Se o mais velho aparecer, não esconda o seu olhar. Era ela uma chance de brilhar. O meu, dois, três, quatro. Minha, dois, três, quatro. O meu, dois, três, quatro. O meu, dois, três, quatro.